Vamos lá. O André Mendonça, ele não sabe nem quem ele é. Ele é visivelmente um homem aguado. Ele não tem uma identidade que ele chama de eu. E o Nunes Marques? Outro. Pior. E por que que fucking Bolsonaro... Não, foi uma indicação merda. Mas por quê? Ele acha que era... Você sabe, Alain. Você só não quer falar. Não. Mas você sabe. É que eu não faço presunções, mano. Nossa, gente. Muito bom, velho. Não, é porque presunção eu não faço... É porque assim, eu mesmo... Eu também. Não, é porque eu mesmo cheguei a questionar isso pro Bolsonaro. E a resposta dele é a seguinte. Ah, você acha então que dá pra colocar alguém lá? O Senado ia negar e tal? A resposta é de otário. Eu virei e falei assim. Não, tinha que colocar alguém certo lá, pô. Tinha que colocar alguém. Cara, mas eu acho que... Na moral, eu acho que ele também não é preocupado assim, não, velho. Mas o Bolsonaro é fantoche. Ele é fantoche, gente. Não, eu não acho que ele é fantoche. Ele é assim, Alain. Desculpa, cara. Não acho que ele é fantoche. Tá bom, cara. E é vivo aí na ilusão do super-herói. Não, não. Mas eu não acho que ele é super-herói. Eu não acho que ele é super-herói. Eu só não acho que ele é fantoche. Não, mas por que você acha que ele é fantoche? Porque ele não faz nada certo. Então, ele teve posições certas só no começo do mandato. Mas isso é equívoco, é diferente. Uma coisa é você achar que... Depois que, porra, um equívoco, ok. Mas equívoco, atraso de equívoco, atraso de equívoco. Não, por exemplo, quando ele tirou... Você é um cara inteligente, cara. E eu te respeito. Olha só, quando ele tirou... Eu te respeito, cara. Quando ele tirou o Ernesto, por exemplo, ele cedeu, né? Ele tirou... Onde ele tirou o Ernesto, ele cedeu. Ele foi cedendo, foi cedendo, foi cedendo. E a minha interpretação é a seguinte. Ele acreditou nas pessoas erradas. Por exemplo, os militares. Desde o início, o Bolsonaro... Então, ele é muito idiota. Ou, por exemplo, o Ramos, por exemplo. Muito burro. Por exemplo, o Ramos. O Bolsonaro acreditava no Ramos, porra. Acreditava? E o Terça Livre... Ele é safo, porra. Não, não. É, você tá falando igual o Nando Moura. Você concorda com o Nando Moura, então? Eu concordo em certas partes com o Nando Moura, sim. Pô, cara, olha o nosso fracasso, Alana. Olha o que aconteceu com a sua vida, cara. Isso é falta de senso de proporção. Será? É. É que, tipo, aí tudo bem. Tipo, se o Bolsonaro fosse... Você não pode colocar... Se o Bolsonaro fosse você, um jornalista, um cara que não tem poder nenhum, um cara que não tem institucionalidade nenhuma, puta, eu concordaria com o teu argumento, entendeu? Eu entendo o que você tá dizendo. Ou seja, que certos cargos... Demandam. Demandam certa experiência que a ignorância não tem espaço. Não tem desculpa. É, não tem desculpa. Eu entendo isso. Agora, o foda é o fator humano. E quando você acha que você tem um controle da situação porque você confia no ciclano, no meu trano e no outro ali, e no último minuto essas pessoas vão lá te trair. Falha sua. Não, não é. É. Então foi falha sua ou você saiu do... Foi. Foi. Ingenuidade, sim, com certeza. Não acho que foi falha. Acho que foi sacanagem que fizeram com ti. Não, era um ser humano que... Eu era um ser humano ingênuo, imaturo, jovem, com muito a aprender. Mas o Bolsonaro não é um ser humano imaturo, jovem, com muito a aprender. Não, não, eu entendo o que você quer dizer. Sério, mas é a primeira viagem dele. Porra, vai se foder. O cara tá há 30 anos no congresso, cara. Tá, no congresso é uma coisa de presença ou outra, velho. Ah, não, mano, sério. Você me dá a experiência que o Bolsonaro tinha? Eu não vejo... Eu não vejo que... Eu não vejo que... Não, não tô defendendo. Eu só tô querendo botar proporções nos lugares certos. Peraí, peraí, peraí. Monarca, olha só. Eu não vejo idade e experiência como um escudo da traição. Eu também não vejo, cara. Você pode ser traído mesmo sendo o melhor na sua profissão. É que eu não quero ficar criticando o Bolsonaro e falando de todas as coisas que eu acho que ele foi muito burro. Só que existe a susceptibilidade de você ser traído por alguém que você confia. E é foda você filtrar isso. Cajuru. É muito difícil, cara. E será que ele não tá fazendo isso? Ali não é confiar. Ele sabia muito bem quem era o Cajuru e se fodeu. O meu ponto de vista é o seguinte. Quando o Bolsonaro, ele não tinha... Porque vamos deixar claro aqui. O que o Bolsonaro tinha abaixo dele? Diz pra mim. Não, não, não. Não é vice. O Morão era trairácio. Não, não é o vice. O que o Bolsonaro tinha abaixo dele? Diz pra mim. Em que questão? Abaixo dele era isso que eu tô dizendo. Em tudo. Enquanto se coloca no lugar dele como presidente, o que ele tinha abaixo dele? Nada. Nada. Ele nunca teve ninguém, velho. Vamos lá. Ele não tem ONG que... Os filhos dele não contam? Não, não conta. Porque você tá falando de estrutura política. Ele chegou na presidência. O Olavo fala o seguinte. Botaram a cereja sem o bolo embaixo. Faz sentido. O Olavo fala isso. Exatamente isso que aconteceu. O Olavo fala isso. Botaram a cereja sem o bolo embaixo. A gente pode fazer uma avaliação racional onde o Bolsonaro não poderia ter confiado em certas pessoas porque isso seria uma ingenuidade inaceitável no cargo dele? Beleza. Mas o ponto é... Eu não vejo como alguém que intencionalmente queria fuder o país. Eu não consigo ver isso. Mas isso nem é... Não, não, calma. Pra mim é irrelevante pra caralho. E aí, se eu estou tratando de uma pessoa honesta e sincera, entender as vulnerabilidades e suscetibilidades do que envolve essa pessoa é crucial pra avaliar as escolhas dela. Certo? Até aqui, o que nós temos? Na hora que você vai escolher cargos, tá? Se você chegou até ali, sozinho, onde ninguém quis te apoiar, ninguém tava te apoiando, ninguém tava fazendo nada pra que você chegasse à presidência, quando você chega à presidência, como é que você vai avaliar quem vai estar do teu lado? Ah, eu... Não, não, pera aí. Vocês entendem isso? Eu entendo, mas não concordo. Não, não. Não é questão de concordar. Se você chega numa campanha só com o celular, acreditando naquilo que seu filho falou. Não, pai, vá lá e usa só a internet, que ali a gente vai conseguir convencer o povo brasileiro. Aí, quando você chega lá, aparece uma horda de gente te oferecendo tudo. Não, eu sei resolver isso aqui na educação, eu sei resolver isso aqui na saúde, eu sei resolver isso aqui na economia, eu sei resolver isso aqui não sei aonde. Como é que você faz essa avaliação? Ele teve que fazer essa avaliação, porque o Bolsonaro ficou... Eu estava na casa dele... Mas isso não... Pera aí, não, pera aí, pera aí. Eu estava na casa dele quando ele venceu. Foi surpresa. Você viu nos olhos dele? Eu tava lá, porra. Não, eu tô pergando se você viu nos olhos dele. Foi surpresa. Caralho, deve ser do caralho. Eu estava na casa do Bolsonaro quando ele venceu. Foi surpresa. Cara, o cara tava esfaqueado, né? Sim. E vendo a Globo anunciar que ele era o presidente da República. Como assim um sistema... Qual foi a cara dele? Eu tenho curiosidade. Ele chorou, agradeceu a Deus. Não, não, mas isso é... Não, eu quero... Você presta atenção na cara das pessoas em momentos... Sim, eu tenho esse vídeo, quer ver? A gente ligou pro Olavo no dia. Não acho que era, porra. Nesse dia. Mas eu queria ver a cara dele quando alguém... Quando só quem tava lá via, entendeu? Não, mas era isso. Só tinha pouquíssimas pessoas. Eu quero ver esse vídeo. E aí o que acontece? O cara chegou lá, tá? Sem apoio de ninguém. Todo mundo dizendo que ele não iria conseguir chegar lá. Eu tô falando... Quando eu falo todo mundo... Eu vi. Todo mundo sabe que todo mundo... Ninguém acreditava. Não, não. Nem a galera que ele tava tentando chamar pra poder fazer o trabalho chamado... Vamos resgatar o Brasil. Entendi. E aí o que acontece? Quando ele chega lá... Toda a galera que não acreditava... Vou soltar aqui, tá? Toda a galera que não acreditava que ele iria chegar lá... Isso é muito foda, velho. Isso. Porque depois da Lava Jato... O que que eu vi... Não, peraí. Escuta. O que que eu vi... Ele ganhou? O que que eu vi com os meus próprios olhos? Uma horda de gente se aproveitando... E gente que xingou, falou merda. O MBL bateu na porta da casa do Bolsonaro e quis ser recebido por ele... Semanas depois de falar que ele era um... É. Semanas depois de falar que ele era um merda, que ele não ia vencer, que não podia, que tinha que ser o PSDB e tal. Então, eu vi isso... Eu vi isso acontecer. Cara, o Felipe Moura Brasil, da Jovem Pan... Que... Eu vi o Felipe Moura Brasil se humilhando pra tentar pegar uma entrevista com o Bolsonaro, igual uma menininha. Eu vi, ninguém me contou. Se humilhando como uma puta. Pra pegar uma entrevista, pra poder dar exclusividade à Jovem Pan, pra ser o único jornalista que entrevistou o presidente Bolsonaro depois da vitória. Não tô falando coisa que o nego me contou, não, brother. Eu vi. E aí, quando o cara ganha... O que que ele tem abaixo dele? Nada. Você acha que ele confiou muito na exército? Não, não, calma aí. Ele não tinha nada abaixo dele. Todo mundo usou ele. Todo mundo falou que ele não iria ganhar. Mas e depois que ele ganha? Não, calma, calma aí. Ele não tinha nada. E aí, como é que você faz? Essa é a merda. Mas ele era o pica, pô. Não, calma, calma. Você entende que quando você não tem nada, é muito complicado você acreditar. Como é que você vai entender que uma pessoa tá sendo genuína? Como é que você vai entender que uma pessoa realmente tá capacitada pra fazer aquilo? Esse não é o trabalho dele. Porque, Monark, ninguém acreditava naquela porra. Era pra ele ser um raposão, caralho. Hã? Era pra ele ser um raposão. Mas o ponto, Monark, é o seguinte... Raposão pica, o velho experiente, que olha pra cara da pessoa e já decodica ela. Anos de congresso. Isso é tão complicado, Monark. Anos de esgoto, ele deveria saber quem que é barato, quem que é rato e quem que não é. Monark, isso é muito complicado. Porque eu... Tu não sabe? Eu vou falar pra você, olha só. Quem que falou pro presidente que seria um bom nome pra secretaria de cultura? Fui eu. Você? Fui eu num programa do Tessa Livre e o presidente falou assim, eu assisti lá, gostei do cara. Foi o maluco que imitou o nazista, Brado. Sabe aquele boido lá? Lembrou? O cara, na entrevista do Tessa, eu olhava pra ele. O que isso? Eu tendo a acreditar nas pessoas, entendeu? O cara, na entrevista do Tessa, parecia alguém sério que tava querendo fazer... Foi o maluco assumido, nunca mais ele pisou no Tessa. E começou a tomar um monte de decisão louca e fodeu o governo. Como é que você vai prever uma porra dessa, Brado? Mas aí, porra... Mas você tá entendendo que é foda. Eu sei que é foda. Eu sei que é foda. Olha só, a esquerda... Vai pegando aqui, ó, novembro... Mas é isso que a gente espera do líder, né? Que ele tenha essa habilidade. Cara, ele não sabia... Um líder fica e pica. Ele não sabia se iria vencer ou não. Você tá entendendo? Do nada caiu no colo dele. Não é, Monark. Não é, Monark. Não é, Monark. Não é. Ah, porra. Cara, eu tô te falando... Então ele não é pica. Brother, eu tô te falando algo que eu testemunhei. Ele é pica ou ele não é pica? Eu tô falando algo que eu testemunhei. Calma, Calma. Calma, Calma, Calma. Mas é... Monark, Calma. Ou a gente acredita no Bolsonaro no mito... Eu não tô falando que ele é mito. Então ele não é pica. Eu não estou falando que ele é mito. Vamos ser honestos aqui agora. Não, a gente precisa ser honestos aqui agora. Eu estou falando de uma pessoa comum... Que ninguém acreditava nele. Nem ele sabia que poderia vencer o establishment pra ser eleito. Que do nada, depois de eleito... Uma horda de filhos da puta que iria mostrar pra ele o que seria o projeto pra reconstruir o país. Que iria tomar controle. É óbvio. De algo que era dele. Óbvio. E a única estrutura hierarquizada que existia à mão dele era as forças armadas. Que não tava na mão dele. Exato. Que não tava na mão dele. Exato. Porra, não tem como você chegar e falar assim... Ah, não. Você é culpado desses caras serem filhos da puta. Caralho, o que ele tinha de opção? Não. Não, realmente não. Mas... Você entende? Ele não tinha nada. Eu não tô dizendo que ele é inocente, que ele é coitadinho. Mas ele se pagava de mito. Ele se pagava de mito. Ele fazia bravata. Não fazia bravata? Muitas bravatas. Muitas bravatas. Sim, concordo contigo. Sobretudo quando... Ele tem defeitos. Sobretudo quando ele falou acabou porra. Sobretudo quando ele falou... Não, eu não tô dizendo que ele não tem defeitos. O que eu tô querendo trazer... Graves. Defeitos graves. O que eu tô querendo dizer é o aspecto humano. O aspecto humano que você não tem como prever. Eu não duvido que o Bolsonaro seja um cara... Ele foi traído. Alan, eu não duvido que ele seja humano e que ele tenha sido traído. Na política você vai ser traído, pô. Mas é isso que ele deveria esperar, caralho. Cara... 30 anos de política e ele não sabe que ele vai ser traído na política? É difícil. Ah, se fuder, pô. É difícil prever, mano. É difícil prever. É difícil prever. Alan, você é um cara inteligente que tá sendo menos inteligente... Não, é difícil prever. Por motivos humanos que eu entendo. Sabe por quê? Mas é a realidade. É como o professor Olavo falou. Se você coloca a cereja antes do bolo, o que você vai esperar? Cara, se o seu ponto é que o Bolsonaro tava numa situação de merda, que ele era o underdog, se o seu ponto é esse, concordo pra caralho. Mas é isso. Mas é isso que eu tô querendo dizer. Eu sei. Quer, por exemplo, quando... Diz eu não discordo. Então, o professor Olavo falou assim. Vocês estão achando que a eleição vai ser a solução. Vocês estão entregando o Bolsonaro pra se fuder. O Olavo falou isso. Por que ele não ouviu o Olavo, o Bolsonaro? Isso foi burrice. Porra! Isso eu afirmo com todas as letras. Pelo amor, pelo amor. Deu mole. Deu mole. Tinha que ter ouvido mais do professor Olavo. Você acha que ele se unindo agora com Silas Malapai, a comissão evangélica? Isso aqui é na casa dele, quando ele venceu. Aqui, ó. Isso aqui é na casa dele. A gente tava lá. Na hora, poucos minutos antes. Aqui, ó. 28 de outubro, 9h30. Na casa dele. Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Tá aqui. Deixa eu ver mais. Aqui, ó. Essa aqui, ó. Eu quero ver o bagulho dele. Eu quero ver a cara dele. Eu não consigo assimilar, por exemplo, a avaliação tanto do Monarca quanto do Nando Moura como algo que realmente entenda que nós estamos falando de uma pessoa que não tem estrutura política abaixo dela, tá? Ele não gostava do Suno Rocha já. É, não, não. Não gostava. O Sandro, ele pediu pra mim pra poder entrar e eu pedi o Bolsonaro pra ele poder entrar. E aí depois ele desceu o cacete no Bolsonaro. O Sandro Rocha é o próprio direito? Mas não pode descer o cacete no Bolsonaro? Não, não, não. Mas ele tava defendendo coisas, assim, absolutamente irracionais. Como, por exemplo, a reforma da Previdência, ele achava que a melhor reforma era do PDT. Tudo bem, mas a gente sabe que a reforma da Previdência era uma merda, né? Não, mas ele tava defendendo a do PDT. Ah, tudo bem. Não, não, ok, ok, eu entendo. Não é tudo bem. Eu concedo isso pra você. Não, 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 tudo bem. Eu quero te namorar e você vai ficar sacaneando, pô. Para de beber, compra a pizza aí. Não, mas olha só, mas olha só, mas olha só. É preciso entender o seguinte. O erro de eleger um presidente sem uma estrutura baixa continua em andamento. A direita não quer fazer esse trabalho de base. E esse é o erro. Por que não quer? Me conta. Ah, porque é inculta. Inculta? Ah, é burra. Por que você não faz? Porque eu não sou político, monarca. Não, eu concordo que você não sou político. Eu não sou político, eu não assino pra política. Tem que ser político pra fazer isso? Tem. Político? Porque político tem a eleição. Quem faz isso é quem tá abaixo de dólar. Não, não, não. Uma vez eu perguntei pro professor Olavo sobre a questão de militância, por exemplo. Ele falou assim, primeiro é preciso aprender com alguém que... Porque assim, vamos lá. Se você vai fazer sapato, você vai ouvir quem fez sapato a vida inteira ou você vai dar ouvido a qualquer um que nunca fez sapato? Mas quem que fez sapato no Brasil? Não, calma aí. Nesse caso. Não, 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 calma. Depois a gente vai lá, responde essa pergunta primeiro. Tá bom, ok. Você vai consultar o quê? Eu vou pro cara que tem experiência. Então, aí o professor Olavo falou, ou você encontra alguém que realmente deixou o comunismo e fez trabalho de militância, ou vocês não vão conseguir fazer. Só os comunistas têm esse expertise? É só. Hoje no mundo inteiro, só eles. Mas tem um monte de comunista arrependido aí, eu acho. Tem, mas o problema é que esse pessoal não quer aprender com eles. Eles são preconceituosos. Não, não digo preconceituosos. É inculto mesmo. Aqui também. É todo preconceituoso aí. É inculto. Mas é porque o... E aqui nos Estados Unidos não muda muito. Por exemplo, você não ter uma estrutura de fato de... Porque assim, os comunistas, cara, eles não começaram elegendo pessoas. Como é que surgiu o primeiro partido comunista no Brasil, por exemplo? Grupos de estudo marxistas. Como é que os caras chegaram até o PT? A criação do PT. Cara, os textos estão no Marxista Accord. Vai lá, lê lá. Você vai ver os caras debatendo, explicando. Não, tem que ser assim. Uma elite intelectual é quem estava dirigindo o partido. O PT. É. Para a criação do partido do PT. É. O que que no Brasil a tal da direita entende como elite intelectual? Eles odeiam. Eu posso dizer isso com todas as letras. Eu posso falar isso para você. Mas de direita ou de esquerda? De direita. Entendi. A direita brasileira não quer estudar. Não quer. Sabe o que é não quer? Não quer. Quer vencer a eleição. É uma tara. Então não existe direita. Não. Existe só um bando de oportunistas. Cara, direita é figura de linguagem no Brasil, porra. Por isso que eu acho um absurdo cobrar do Bolsonaro algo que ele não tem. Bolsonaro é só um cara que estava no lugar errado, na hora errada. Não, ele é um cara que estava disposto a falar o que o povo estava necessitado. Fato. Tomou uma facada, se fudeu e está até agora. Fato. Cagando merda. Está até agora. Todo mundo cagando merda. Está todo mundo. Está até agora. Está tendo dificuldade. É. É. Sofrendo as consequências. Todo mundo caga merda, caralho. Você caga o quê? O cara está fudido, porra. Você entende isso? Eu sei, mas ele caga merda. Porque não levar isso em consideração é avaliar coisas fictícias, entendeu? Não avaliar que o... Porque assim... Cara, eu concordo com você. Se o Nando Moura... Olha só. Se o Nando Moura sabe realmente quais são os pontos em que o Bolsonaro errou, por que ele não cria uma base de militância política para corrigir aquilo? Porque ele não passa por tudo com isso. Ele só quer parecer o bonzão. Não. Exato. Ele não está afim. Então você quer dizer que o Nando Moura é esquerdista? Não. Não, ele é só um moleque mimado, arrogante e que não se importa com nada além dele mesmo. Exato. Porque assim, eu ouviria uma série de críticas de uma pessoa que realmente estaria fazendo um trabalho de... Peraí, caralho. Escuta. Escuta isso. Eu ouviria... Eu nunca pode falar... Vai, eu entendo. Tá bêbado. Eu não tenho que falar mesmo, não. Ó, não, é sério. Eu ouviria de boa uma série de críticas à atividade do Bolsonaro de alguém que estivesse fazendo um trabalho de base para construir aquilo que o Bolsonaro não tem. Cadê? Não tem.